O geraniol é um álcool terpênico, insoluvel em água, naturalmente encontrado em óleos essenciais de citronela, gerânio, limão e rosas, entre outras espécies vegetais. Beleza, óleo essencial, sua molécula contém um grupo funcional álcool, 2 carbonos terciários e 18 átomos de hidrogênio, aí deu para mim aqui alguns odores possíveis, qual deles é geraniol? Gente, pelo amor de Deus, vamos lá, aonde tem álcool aqui? Vou começar com isso, aqui tem álcool, aqui tem álcool, aqui tem álcool, beleza? Qual que eu posso excluir de vez? Esse aqui, isso aqui é um aldeído, pessoal, isso aqui é um C dupla OH, está fora. E o 2 não é álcool, o 2 é fenol. Não funciona. Então, é o seguinte, é a 3, a 4, a 5. Vamos ver a outra parte. Tem dois carbonos terciários, carbono terciário é um carbono que liga quatro outros carbonos. Vou marcar eles na estrutura, tá? O 3 tem dois carbonos terciários, um também tem, só que eu já cortei já. O 3 tem dois carbonos terciários. O 2 tem um, dois carbonos terciários, eu já cortei também. O 4 tem dois carbonos terciários, beleza? E o 5 tem um carbono terciário, dois carbonos terciários. Então, aqui deu empate, digamos assim. Está tudo empatado. Porque aqui ele liga no O, tá? Então, esse aqui não conta com um quaternário. 18 átomos de hidrogênio. Aí, eu tenho que partir para a continha. O 3 tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, aqui já foi, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. Bom, o 3 gabalitou. O 4, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Tem 20 H's. Esse que tem 20 H's aqui, tá fora também. Então, era só contar o H. Era tipo assim, você sabe identificar a função? Você sabe identificar carbono terciário, classificar carbono terciário, né? E sabe contar hidrogênio de uma forma de palito? Sei. Então, você vai conseguir fazer a questão. É a letra D. Esse cara aqui é o que cumpre todos os requisitos da questão.